Esse novo passinho Esse novo passinho Girando, girando pro outro Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante eu quero ver Vem com o Evandro Henrique no passinho do volante Esse novo passinho Mas preste atenção que agora eu vou te ensinar O passinho do volante pra você também Ai, ele é leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando No passinho do volante eu quero ver No passinho do volante eu quero ver Ai, ele é leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando No passe do volante eu quero ver Aleleque, leque